Abertura Abertura Minhas para travar de honra Sem nenhum tizão Na bolsa Bota o chás Nem pra cigarros Nem pra comida Nem pra divida Esta pedi-li Esta pedi-la Hora que chega na badiu Mad badiu Tá flac Neus patra bagianoblo Uccellinson Neus patra bagianoblo Uccellinicano Eus patra bagianoblo Uccellinanco Eus patra bagianoblo Uccellinazo Melunca bagianoblo